Curiosidades da Eletrônica E o canhão de elétrons ou canhão eletrônico Então no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha nos eletrodos que formam o canhão de elétrons Tá pessoal? O canhão de elétrons, aqui tem uma estrutura interna dele Ele é muito parecido com as válvulas eletrônicas Na verdade o tubo de um televisor antigo é uma válvula eletrônica É uma válvula reprodutora de imagens, mas é uma válvula Tá pessoal? Então vamos ver quais são as partes que compõem o canhão eletrônico Essa parte aqui do tubo Então começando com esse tubinho metálico aqui chamado catodo Dentro do catodo nós temos um filamento O filamento aquece o catodo E o catodo emite elétrons, libera elétrons quando aquecido Da mesma forma que as válvulas No tubo dos televisores CRT Ao invés de um canhão só nós temos três canhões Por que nós temos três canhões? Porque a tela é recoberta por uma substância fluorescente Uma substância que acende chamada fósforo O fósforo acende quando é atingido por um feixe de elétrons de alta intensidade E como os televisores possuem três fósforos na tela Um fósforo vermelho, um verde e um azul Para acender cada um deles, cada um desses fósforos São necessários três catodos Então cada catodo desse vai acender um dos fósforos da tela Com os seus elétrons Um dos catodos acende o fósforo azul O outro fósforo verde E o outro fósforo vermelho Tá pessoal? Então o filamento aquece o catodo Para que ele emita, para que ele libere os elétrons O filamento trabalha com uma tensão de 6 volts Pode ser alternado contínua Porque na verdade ele é só um elemento de aquecimento E o catodo, o catodo trabalha com uma tensão de 70 a 130 volts Inclusive dependendo da tensão que você tiver no catodo Ele vai liberar mais ou menos elétrons em direção a tela Eu costumo dizer, quando eu dava aula de TV numa escola Eu costumava dizer o seguinte Que o catodo do tubo da TV é como se fosse uma boate, por exemplo Tá pessoal? Uma boate tem homens e mulheres Dependendo da quantidade de mulheres Vai ter uma certa quantidade de homens Ou dependendo de se tem mais ou menos mulheres na boate Mais ou menos homens vão embora da boate Tá pessoal? Então o que que seriam as mulheres da boate? A tensão do catodo E os homens? Os elétrons Tá? Então se a tensão do catodo é baixa Quer dizer que tem menos mulher na boate Mais homens vão embora da boate Ou seja, mais elétrons saem do catodo e vão embora Agora, se tiver uma tensão mais alta no catodo Ou seja, mais mulher na boate Menos homens saindo da boate Menos elétrons vão em direção a tela Ah então, que interessante Quanto menor a tensão do catodo Mais elétrons vão embora dele Vão embora em direção a tela E quanto maior a tensão do catodo Menos elétrons saem dele em direção a tela Tá bom pessoal? Agora, depois do catodo Nós temos aqui ó Uma grade Um cilindro metálico O tamanho dele varia de acordo com o tubo Os tubos não são todos iguais Eles tem a mesma estrutura Mas os eletrodos internos são um pouco diferentes Um pro outro A grade de controle A função dela é controlar a passagem de elétrons Por dentro dela Só que a tensão de funcionamento da grade de controle É zero volt É sempre zero Porque ela vai ligada no terra Nos televisores Então é a tensão do catodo Que varia em geral de 70 a 130 Pode passar um pouco desse valor também É que determina quantos elétrons Vai passar por dentro da grade Você vai passar mais ou menos elétrons por aqui Tá pessoal? Depois da grade de controle Nós temos uma outra grade Tá vendo aqui ó Aquela de um jeito Aquela mais fina E aqui ela é mais grossa né Essa grade aqui chama-se grade screen Ou G2 Porque é a segunda grade Depois do catodo A grade de controle é a primeira Depois do catodo é G1 A grade screen é a G2 Porque é a segunda grade Depois do catodo A função dessa grade É fornecer uma primeira aceleração nos elétrons Por quê? Porque os elétrons aqui Eles não tem força suficiente Para chegar no anodo acelerador Que eu já vou explicar para que serve Então essa grade Dá um primeiro impulso nos elétrons Para que eles consigam chegar Até o anodo acelerador Inclusive se não tiver tensão Nessa grade screen Os elétrons não tem força Para chegar no anodo acelerador E a tela não acende A tensão da grade screen Varia de 200 a 600 volts Ela é controlada por um potenciômetro Que fica no flyback Que é um transformador Que a gente vai estudar Num outro vídeo Tá pessoal? E quanto menor a tensão Na grade screen A tela A imagem fica mais escura Screen é tela em inglês Quanto menor a tensão Nessa grade A imagem A tela fica mais escura E quanto maior a tensão Ela fica mais clara Só que se a tensão Na grade screen for alta A tela fica com muito brilho E com umas linhas brancas Chamadas linhas de retraço Então A tensão correta nessa grade Depende dos parâmetros do tubo Mas você ajusta ela Através de um potenciômetro No flyback Depois eu vou explicar Num outro vídeo O que é o flyback Tá pessoal? A terceira grade Depois do Do catodo G3 Chamada grade de foco Ou grade de focalização É um eletrodo Relativamente grande Tá pessoal? Olha aqui como é que é aqui Como é que é aqui Pra que existe essa grade? Os elétrons são cargas negativas Então quando eles saem do catodo Eles vão se repelindo Eles vão abrindo Em vez de formar um feixe de elétrons Eles vão abrindo Então a função dessa grade É criar um campo eletrostático De alta intensidade Pra juntar os elétrons Em forma de um feixe Bem fino Tá pessoal? Então essa grade Ela trabalha com uma tensão alta De 4000 a 7000 volts Também tem um ajuste Nessa grade Lá no flyback No potenciômetro do flyback Ele controla a tensão Dessa grade É claro que a tensão correta Pro foco Varia de acordo com os parâmetros Do tubo que a televisão usa Mas é um ajuste bem fácil de fazer Porque se a tensão de foco Estiver fora do valor Correto A imagem fica embaçada Se ela estiver maior ou menor Do que o correto A imagem fica embaçada Daí basta você ajustar Pro valor correto Porque a imagem fica nítida Tá pessoal? Muito bem Depois de passar Pela grade De foco Os elétrons vão finalmente Passar pelo anodo acelerador O anodo O anodo O anodo acelerador É um eletrodo Esse eletrodo aqui É o eletrodo final do tubo Ele dá um impulso De alta intensidade Pros elétrons Baterem com força No fósforo da tela Né? Pra dar esse impulso De alta intensidade Nos elétrons A tensão do anodo acelerador É muito alta É 25 mil volts Pra que tanto? Porque o canhão Se a gente analisar A posição que está o canhão Do tubo E a posição da tela O canhão está longe da tela Então os elétrons Tem que sair Com alta intensidade Pelo canhão Tem que sair do canhão Em alta intensidade Pra bater com força No fósforo E poder acender o fósforo Se não tiver tensão No anodo acelerador Ou ela estiver baixa Os elétrons não tem força Pra chegar no fósforo E acender o fósforo Ou seja A tela fica apagada Tá pessoal? Olha só como é que ele é aqui E aqui estão os três furos Por onde vai passar Os três feixes de elétrons Cada feixe de elétrons Vai acender Um fósforo da tela O fósforo vermelho O fósforo verde E o fósforo azul Tá pessoal? A tensão do anodo acelerador É 25 mil volts É uma tensão muito alta Só que não se preocupem Que essa tensão Não mata ninguém Eu mesmo Quando eu trabalhei Muitos e muitos anos Em bancada Em concertos De televisores E outros equipamentos E outros equipamentos eletrônicos Eu já tomei várias vezes Esse choque aqui De 25 mil volts Mas ele não mata Mas dói pra caramba Tá pessoal? Por que ele não mata? Porque a corrente Que um tubo consome Quando está funcionando É menor do que Um miliampere É uma corrente muito pequena Tá pessoal? Ela não é suficiente Pra matar uma pessoa Mas é um choque Meio desagradável Eu diria assim Porque eu já tomei Algumas vezes E dói pra caramba Porque a tensão É muito alta É 25 mil volts Mas pode jogar o cara longe Dá um tranco no cara E joga longe É claro que existem Uns cuidados Que você tem Pra trabalhar com o televisor Pra não Estar sujeito A essa tensão Aqui É claro que Como eu sei Que essa tensão Ela não Não é suficiente Porque o flyback Do televisor Que é quem produz Essa tensão Ele Ele é um transformador Relativamente pequeno O valor da tensão Que ele produz Mas Como eu sempre soube Que essa tensão Não era fatal Só é desagradável Já aconteceu De eu tomar choque Mas é claro Que não é agradável Isso daqui Tá pessoal Então É assim que funciona O canhão eletrônico De um tubo Dos antigos Televisões Tá bom pessoal Então Se vocês gostaram Do vídeo Dê um like Se você não gostou Do vídeo Pode dar um dislike Sejam educados Nos comentários Espero vocês Pra um próximo vídeo Inscreva-se no canal Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Por enquanto Muito obrigado E até a próxima E até a próxima